Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Flapjack, eu reparei que você tá com uma coisa muito louca aí Que que é isso? É bem, isso é óbvio Flapjack, eu sei que isso é o esqueleto de dinossauro né Mas o que que dinossauro é esse? E onde você arranjou isso? Nossa, que legal, então não é de verdade Ah, ele conseguiu esse esqueleto quando ele foi assistir o filme Jurassic World 2 Ai que legal, ele foi assistir o Jurassic World 2 e aí deram pra ele esse esqueleto de plástico Nossa que legal, parece muito mesmo o dinossauro do filme Mas olha, não fala ainda qual é o dinossauro que tá aqui Eu quero pedir pra galerinha adivinhar Então galerinha o desafio vai ser o seguinte Eu desafio vocês a deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações E depois disso você vai lá nos comentários e digita o nome desse dinossauro aqui Desse esqueleto de dinossauro Se você acertar o nome dele, eu vou dar um coraçãozinho Mas não adianta só acertar, você tem que se inscrever no canal e deixar o like E aí eu dou um coraçãozinho pra todo mundo que acertar, beleza? Então Flapjack, eu tava conversando com o Pixilosauros E ele vai fazer uma maratona de filmes do Jurassic Park E ele chamou uns amigos É, eu não sei de nada ainda Eu tenho que conversar com ele, mas eu só sei que ele chamou uns amigos Ai, eu tô com medo também É, vai que é, vai que é um dinossauro grande A propósito, você não respondeu qual que é esse dinossauro É, é verdade, a turminha já respondeu lá e você não Ai, cabeção Ah, pra quem não sabe então, esse daqui é o tiranossauro É o T-Rex, que legal, é o T-Rex ou o tiranossauro Rex Que louco, mas esse daqui é um bebê, né? Porque, ah tá, é uma miniatura Por causa que ele é muito maior que esse esqueleto aqui de borracha, de plástico Mas ó, eu tenho que conversar com o Pixilosauros Ó Pixilosauros, quando que vai chegar os seus amigos aí, dinossauro? Ai Pixilosauros, pera aí, deixa eu ir aí Ai, eu vou lá com o Pixilosauros Ô Pixilosauros, você tem certeza que não vai ter nenhum dinossauro malvado aqui? Ai, tá bom, mas é certeza mesmo Pera aí Ai, eles já chegaram Ai, que legal Nossa, eles já chegaram Estão aqui, ó Tem um, dois, três Nossa, ai pera, será que eles mordem? Nossa, eles são igualzinho Pixilosauros Todo verde Mas Pixilosauros é laranja Todo com essa pele de dinossauro aí E aí, dinossaurão Tudo bom? Nossa, que legal Ai, eles são bonzinho Pixilosauros de inscrição bonzinho Olha aqui, esse daqui é peludo Eu vou fazer carinho nele Ai, que da hora Eu tô fazendo um carinho no dinossauro de verdade Ai, caramba Ele tá rosando pra mim Eu tô com medo Não Isso é boazinho Ai, 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 ai Ai, que susto Ai, tem um bebezinho aqui também Oi, bebezinho Carinho, carinho, carinho Ai, que legal Eu fiz carinho no bebê dinossauro E agora nesse daqui também Ai, 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 ai Nossa, minha mão Caramba Bem pontuda aqui Tem Ai, seu Seu cabeção Você botou um ovo aqui Ih, eu quebrei o ovo dele Ai, caramba Será que ele vai ficar bravo comigo? E olha nosso amigo porquinho aqui Cuidado pra você não ser comido por esse dinossauro, hein Olha o nosso amigo aqui Vamos subir em cima do nosso amigo porco Ai, que legal Tomara que ninguém coma esses nossos amiguinhos porcos E ai, dinossauro, beleza? Deixa eu fazer Ai, tá bom, tá bom, tá bom Vou embora, vou embora Ai, caramba Eles estão rosnando muito pra mim Ai, esses dinossauros estão muito bravos comigo Ai, ai Ai, tá bom Para de rosnar Ai, ai Ai, socorro Eles estão rosnando pra caramba Esses dinossauros estão muito bravos ultimamente Ó Vamos passar carinho Ah, agora sim Fazer carinho No terceiro átops E eu vou fazer mais um carinho em vocês E ai, galera Vocês não assistem o filme? Ai, que legal Então o Pixolossauro está aguardando vocês ali na frente, tá? Fiquem à vontade aqui A minha ilha é a sua ilha, ok? Ai, esses dinossauros são bem educados Eu achei que esse dinossauro Caraca O que que é aquilo? É muito grande Ai, Pixolossauro, Pixolossauro Pixolossauro, Pixolossauro Tem um dinossauro gigante ali Você viu? É Eles não são seu amigo? Ah, então quer dizer Que eles são Dinossauros do mal Ai, caramba E agora? Ai, caraca Pera Pera E se Se eles foram bonzinhos? Ah, eles podem ser bonzinhos Mas olha o tamanho desse Desse bichinho aqui Comparado com esse É, ele parece uma formiga do lado desse Mas será que eles são do mal? Tomara que não Ai, que? Caraca, eles acertam de muito longe Caramba Como que Como que eu derroto um bicho desse? Ai, 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 ai Ai, eles estão me mordendo Ai, socorro Ai, caraca Isso é muito mal Ai, eu sou bonzinho Esse daqui é bonzinho E aí? Ai, ai, ai T-rex do mal Fica aí na água também Ai, caramba Eu derrubei o T-rex da água Vocês não sabem o que parece bonzinho Mas é fraco São fraquinhos Não conseguem nem bater Nossa Ai, ai, pisou em mim Para de pisar Ai, gente Ai, ai Caramba, tá bom Agora parou Agora tá ficando chato esse daqui Vocês estão mordendo muito eu Nossa, esses dinossauros são bem grandes Só que eles são o maior desengonçado Não conseguem achar eu Ai, eu tô na boca dele Ai, ai, ai Nossa Ai, agora eu cansei Eu cansei de ficar Ai, ai Que? Você deu uma rabada em mim Agora eu vou Eles me mataram Tá, tá bom Eu fiquei brincando com eles também Olha aqui Sabe o que eu vou mostrar? O quê? Você me xingou Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou Eu vou te derrotar Ai Ai, agora eu tô bravo Agora eu fiquei bravo E sabe o que eu vou Quando eu tô bravo? Eu vou Pro meu esconderijo Pro meu esconderijo secreto Pra pegar Os itens mais maneiros Do Minecraft Tá? E você Já era agora Ai, agora Agora eu vou Meu esconderijo secreto Esconderijo secreto Tá, eu fui E agora É só eu pegar isso daqui Nossa, já era Já era Eu vou colocar minha armadura De ancestral Minha armadura de homem das cavernas E agora Eu vou derrotar Todos esses dinossauros aí Tudo mal Tudo mal Não é Aqui não existe Não existe Gente do mal Na minha ilha Eu não aceito isso Ah, agora já era Já era Já era Eu vou derrotar Todos esses dinossauros aqui Porque eles não merecem Ficar na minha ilha Se você é do mal Você não pode Ficar na minha ilha E você É do mal E agora eu te derroto Eu te derroto Caramba, eles estão fortes São bem fortes, né? Ai, caramba Eles estão bem fortes Vou metralhar ele Gente, shuriken Shuriken infinita Ah, toma E agora é isso daqui Mais isso daqui Sai Daqui, dinossauro Ai, você também Você é um grandão Meio feio Feioso Feioso E feioso Ai, tchau Tchau Acerta Ai, caramba Estou errando todos Caraca, ele saiu voando Tchau Nossa Agora é esse Agora é esse daqui Você Você tchau Tchau também Tchau Isso Vai na água aí, ó Cabeção Seu grandão feio Ai, ai Aqui também Aqui também, ó Ó, 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 ó Aqui Ah, achei o ponto vital dele É a pata dele É a pata dele É o ponto vital dele É aqui, ó Ai, tchau Ó Nossa, saiu voando Ai, caramba Sai de cima da árvore Seu Ai, caramba Esses dinossauros São doidos Ai Nossa Sai daqui Olha isso Toma essa também E essa E essa Eu não consegui Derrotar nenhum Até agora Ai, caramba Ó Sai Ai, eles estão me Acertando Ai, ai Nossa, tchau Tchau, tchau, tchau Joga um monte de shrieking também Você E você já era Ó Você Trate de vir pra cá Ai, ai Tchau Tchau Ó, ó, ó Vai, 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 vai Vou te derrotar Seu Seu feioso Seu Feioso Ai Caramba Eles são Foi Derrotei Derrotei um Já foi um Então Agora só falta Mais Alguns Aqui Faltam aqueles dois ali Ó Eu acho que aquele t-rex Não vai assustar muito não Porque ele tá bem longe E o outro t-rex Tá na onde O outro t-rex Tá bem aqui Então esse daqui Eu vou derrotar Esse daqui Eu tenho que derrotar Porque ele já tá bem aqui, ó Na minha frente, ó Tchau T-rex do mal Você já era Tchau Ó Toma Olha Você não me acerte Oi Tchau, 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 tchau Tchau Toma Ai, caramba Eles são muito fortes Ai, que saco Oi Olha Você Sai da minha ilha Vocês estão expulsos da minha ilha Eu vou assistir o filme de Jurassic Park Sozinho Sem Vocês Mas Olha Eu acho que eles já estão bem longe Então Vamos voltar aqui Porque Eu acho que a gente conseguiu Derrotar Derrotar não Expulsar esses dinossauros Aqui Da nossa ilha Mas Galerinha O vídeo vai ficando por aqui Eu consegui Mais ou menos expulsar eles da ilha Tomara que eles não voltem Eu acho que eles não vão voltar não E se eles voltarem Ó Esse daqui voltou E ele voltou Mas ele já vai embora Vai 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 embora Vai embora Vai embora Sai daqui Isso aqui não é Isso mesmo Vai pra água Essa ilha Essa ilha não é sua Então Eu vou ficando por aqui Porque daqui a pouco Eu vou ficar bravo Com esses dinossauros Eu vou Eu vou pegar Mesmo minhas armas E derrotar todos eles Então Eu vou assistir o filme aqui E você vai deixando o like E eu tô indo Até a próxima E fui E aí E aí E aí